Eu era só, só por prazer Daí então, eu vi você Tudo foi tão sem querer O tempo passou E agora você tá aqui e não sai mais Adoro esse teu jeito de maluca Mistura de perigo e calmaria O corpo quando dança é absurdo E com barreira, bonita Vem que eu te levo pro meu mundo Realizando a nossa fantasia Vivendo o nosso jeito, vida louca Provoca, netiça Tá na cara que você me faz bem Quando encosto eu vou de zero a cem Fico doido se você não vem Bebê, eu quero só você Imagina Tá na cara que você me faz bem Quando encosto eu vou de zero a cem Fico doido se você não vem Bebê, eu quero só você Imagina Adoro esse teu jeito de maluca Mistura de perigo e calmaria Do corpo quando dança é absurdo E com barreira, bonita Vem que eu te levo pro meu mundo Realizando a nossa fantasia Vivendo o nosso jeito, vida louca Provoca, netiça Tá na cara que você me faz bem Quando encosto eu vou de zero a cem Fico doido se você não vem Bebê, eu quero só você Imagina Tá na cara que você me faz bem Quando encosto eu vou de zero a cem Fico doido se você não vem Bebê, eu quero só você Imagina Fico doido se você não vem